Fala rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Eu vou falar pra vocês que tem algumas coisas que acontecem dentro da oficina que eu não entendo. Às vezes eu não entendo na hora, mas eu acabo descobrindo exatamente o que aconteceu. Tá meio estranho essa conversa, né? Quem tá lembrado desse vídeo aqui, onde foi feito um Tony Mac avalia de uma Dodge Journey, que eu praticamente tinha certeza que se tratava de uma perda total, e muita gente que viu o vídeo e comentou, e que até veio aqui e falou meu, quando eu vi o carro, eu falei, não, é um PT. E curiosamente, milagrosamente, não deu perda total. O orçamento chegou em mais de 60%, o orçamento final, e a companhia não considerou como perda total. Eu fiquei intrigado, não consegui entender. O cliente até debateu um pouco isso comigo, mas eu falei, meu, quem define na verdade é a seguradora, né? Eu imaginava muito que daria PT. E não deu. Tudo bem, a gente reparou o carro. Vocês têm que ver esse vídeo pra vocês entenderem. O carro foi embora. E daí, numa outra oportunidade, o cliente foi, levou o carro embora, tudo gostou, legal. Aí ele voltou na outra semana pra trazer um outro carro da esposa dele. E daí ele tava falando que ele, que o corretor dele ligou, porque ele tinha que renovar o seguro. E nenhuma outra companhia queria aceitar, ele teve que manter na mesma seguradora. Eu falei, pronto, tá aí. Foi exatamente por isso que o carro dele não deu perda total. Porque a companhia tava, pelo jeito, no último mês de vigência do contrato de seguro dele. Ou seja, não correria mais o risco dele se envolver numa outra batida, num outro acidente, no período do contrato. Então, por isso que se elevou ali a mais de 60%, dizem, o pessoal acha que existe uma regra. Pra dar perda total é 75%. Não existe uma regra, pessoal. É feita uma análise financeira de cada caso, de cada processo. No caso da Journey, como tava ali no último mês de vigência, não corria risco nenhum, praticamente, dele se envolver no acidente, a companhia autorizou o serviço. Já no carro de hoje, que é esse daqui, um Fiat Bravo T-Jet 1.4 Turbo, ano 2012. 12? 12 ou 13? 2013, perdão. Vamos falar certo. 2013. Levou essa batidinha aqui, ó. Dá pra acreditar? Que é uma batidinha tão pequena igual essa daqui. Assim, como o Tonimec avalia que foi gravado da Tiguan. Não, não tem a ver. Vê o vídeo da Tiguan. Tinha uma peça da Tiguan que custava 75 mil reais e o carro, o valor da tabela FIP era 69. Uma peça, tipo, já enterrou o carro. Aqui não tem esse carro, não tem uma peça que custa o valor do carro. Porém, a somatória de peças do orçamento chegou a 50%. Total, bababã. Pouco mais, 52%. 54. Você ganha 54% do carro. O somatório é de itens aqui. O valor da tabela FIP do T-Jet desse, 2013, é 50 mil e alguma coisa. Vamos arredondar? 50 conto? É um turbo, câmbio manual, 6 velocidade. O carro é legal, né? A porta não abre. Ela tá pegando ali no paralama. Mas é um carrinho bem legal, né? Com o T-Jet. Completão, teto solar. Achei até que o valor da tabela FIP dele era mais alto. Mas tá ali por volta dos 50 conto. Peço até pro nosso amigo editor, se for o caso, colocar uma imagem ali da tabela FIP onde a gente pesquisa. Pois bem. A batida foi uma ralada aqui na lateral esquerda. Pegou para-choque dianteiro. Pegou para-lama. Beliscou a porta. Porém, pegou algumas coisas a mais, né? Pegou a parte de roda. Não vi ainda o orçamento como é que tá. Se é a troca ou recuperação da roda. Pegou a parte de suspensão. Aí que o bicho pega. O que foi avaliado na suspensão? A gente não consegue ver muita coisa na suspensão. O que dá para ver facilmente é a bandeja. A bandeja ela foi para trás, tanto que a roda estava pegando aqui, ó. A bandeja é o bumerangue aqui. Muita gente conhece como bumerangue. E a bandeja ela é fixada no agregado do motor, ó. Essa peça aqui, que é o quadro da suspensão dianteira ou agregado do motor, é fixada a bandeja. O motor é apoiado em cima. Caixa de direção também é fixada nele. E dá para ver que o quadro do motor também deu uma envergada para trás. Foi tirado medida, conferido? Não. Mas no olho dá para ver que esse quadro do motor chegou um pouco para trás. E daí tem outras peças que podem ficar também em observação, né? Eu não vi ainda se está no orçamento, mas pegou a bandeja, a roda foi para trás. Geralmente o amortecedor ele não vai entortar aqui no corpo, mas ele pode entortar lá em cima no batente, ó. Ele vai dar uma dobradinha. A gente não precisa nem desmontar para entender que isso acontece por experiência própria. A manga de eixo é um outro item que ele acaba sofrendo, ela ferra o fundido, mas ela acaba sofrendo aí com impacto, né? Ela não tem, ela não consegue absorver o impacto jogando para trás. Está empenada, está torta? É difícil de ver visualmente. Porém, são itens que podem aparecer depois que você fizer o reparo. Visualmente a gente vê o quadro, a gente vê aqui a bieleta estourada, mas a caixa de direção também sofreu, também foi para trás. Ela pode ter a gremalheira torta lá dentro do sistema. O semi-eixo não chegou a sair ali do câmbio, então não foi ali igual a Tiguan, onde o semi-eixo foi arrancado e quebrou a carcaça do câmbio. Mas, pelo carro ter um valor de tabela já baixo, já desvalorizado e as peças não são tão baratas assim, chegamos ali em 52%. Vamos falar de valores de peças. Enquanto eu tento deixar a câmera travada aqui, vamos falar de valores de peças aí do Bravo T-Jet, para você que tem um ou gostaria de ter. Um pneu, a gente fez a cotação lá na Pneu Store, aqui é um Michelin Primacy 4, na medida 225-45-17. O lugar mais barato para comprar esse pneu é lá no site da Pneu Store, inclusive vocês podem comprar com o nosso desconto. Então, não se esqueça, sempre que você for comprar pneu, lembra do que eu falo, o Gui fala tanto da Pneu Store, vou entrar lá para dar uma olhada. Tem pneu, é mais barato que qualquer outro lugar e você ainda tem desconto se você segue a Tonimec. Desconto para comprar pneu de carro de passeio é Tonimec Passeio, mas também tem os cupons Tonimec Carga, que é para pneu de caminhão, ônibus, máquina agrícola, avião, caramba. E tem o Tonimec Moto, que é para pneu de moto, então entra lá no site da Pneu Store. O pneu no orçamento aqui tem o valor de R$ 708, o paralama dianteiro direito, que ele sofreu uma bela de uma torção aqui junto à porta, perdeu praticamente todo o vinco dele aqui também, tem o valor de R$ 3.853. O para barro, que é a proteção aqui inferior da caixa de roda, tem o valor de R$ 439, moldura da soleira, o que que é? O aplique da soleira aqui, que está faltando um pedaço, tem o valor de R$ 3.244. A bieletinha, haste da barra estabilizadora, R$ 395, bandeja, braço oscilante, bandeja inferior ou bumerangue lá, como alguns conhecem, tem o valor de R$ 2.048, tem o spoiler aqui do para-choque dianteiro, no valor de R$ 1.321. O amortecedor, foi colocado também aqui no orçamento, no valor de R$ 8.97 e o agregado no valor de R$ 7.649. Pimba! Somando aqui valores de peças e mão de obras, passamos um pouco dos R$ 27.000. R$ 27.000. E esse carro está sendo atendido pela seguradora Zurich, aquela que a Tonimec não é credenciada, mas você pode trazer o seu carro aqui para reparo quando quiser. A Zurich, pelo jeito, anda respeitando o direito de livre escolha do cliente. Fico feliz em ter esse tipo de situação, porque deve sim respeitar, é uma lei. Existe uma circular da SUSEP que as seguradoras tentam dar uma burlada ali, sabe? Criaram aí uma condição de seguro só na rede credenciada ou fora, mas a lei é clara e deve ser respeitada, vou deixar aqui embaixo para vocês debaterem. O cliente pode sim levar o carro para ele reparar aonde ele quiser. Pensando nisso, o cliente trouxe o carro para cá, a gente acompanhou, porque na verdade veio um perito externo, um vistoriador da companhia de seguro ou de uma empresa terceirizada fazer a vistoria do carro, ou seja, nesses casos, principalmente, a responsabilidade é muito maior do vistoriador que vem fazer a vistoria. Quando nós fazemos a vistoria por imagem, por exemplo, Porto Seguro, a gente faz por imagem, a gente é responsável pelo orçamento que a gente elabora aqui dentro. A gente faz por imagem e transmite para a companhia de seguro. No caso de vir um perito externo, a responsabilidade é muito maior do perito externo de fazer a completa avaliação dos danos do carro. Chegamos aí em 52% do valor do carro. Pois bem, daria ali para fazer uma... Já era um valor plausível de chamar a atenção, porém é uma batida relativamente pequena, né? Pode ter alguns itens que apresentem danos, como caixa de direção, como manga de eixo e esse valor poderia subir. Podia chegar perto ali dos 60% como chegou a Jorni. Tá bom, Gui, mas qual que é a... o que você quer dizer com isso? A Jorni passou de 60% e não deu PT? Eu não sei, pessoal. Eu não conversei com o cliente, mas se esse seguro, diferente da Jorni, ele tiver um contrato de vigência de ainda... Seis meses? Metade? Vamos falar que ele contratou o seguro lá em janeiro. Nós estamos em julho. Ele tem mais cinco meses pela frente. Existe o risco dele bater esse carro de novo. Vamos falar que ele contratou esse seguro em junho, no mês passado. Ele tem mais 11 meses de vigência. Quer dizer, qualquer outra batida que ele der nesse período, já vai acusá-la para a companhia de seguro como possível prejuízo. Então, notem que a questão da perda total, quando ela não é técnica, igual o caso do Sandero, que está aqui em cima, que ali é um abalo estrutural do carro, tem muito mais a ver com o comercial, o lado comercial, porque a companhia de seguro, ao meu ver, de maneira errada, acaba pegando um carro desse e colocando em um pátio de leilão, onde alguém vai comprar esse carro, vai reformar esse carro, vai arrumar esse carro e vai voltar com ele para o mercado. Mas se o carro era perda total ou indenização integral, poderia fazer isso? Ao meu ver, um carro que é indenização integral, a companhia deveria desmontar o carro todo, ter um mercado de peças de reposição usada pela seguradora, mas não vender o carro. Hoje a avaliação é feita de perda total em cima do valor de orçamento, em cima do período de vigência do contrato, exatamente por conta disso, porque o que vale mais a pena? Vamos pagar para a Tonimec reparar o carro, está ali em 50% do valor, só que tem mais um ano, qualquer batidinha a mais, esse carro já pode dar prejuízo para a companhia. Não, então vamos fazer o seguinte, está em 50%, vamos recolher esse carro, vamos trazer ele para dentro da companhia, vamos revender esse carro no leilão, porque daí a gente minimiza o prejuízo. Ou algumas vezes tem lucro, porque você acha mesmo que esse carro vai ser vendido lá por qual valor? Num pátio de leilão. Para a galera que acompanha os leilões, para a galera que... Eu confesso que eu não participo, eu já participei muito antigamente, no passado, de tentar ir atrás de carro de leilão e tudo, nunca fui atrás, mas a galera que acompanha mais os leilões, um carro de tabela FIP de 53 mil reais, como é o caso desse ponto aqui, para quanto esse carro sai? Ou se alguém acompanhar, por quanto esse carro vai sair no leilão? Talvez a companhia de seguro, não é que ela tenha lucro, ela vai minimizar o prejuízo, ela vai minimizar os custos, vendendo esse carro por um valor que com certeza vai ser acima dos 50% da tabela FIP, do que ela pagar 50% da tabela FIP para arrumar o carro e correr o risco desse cliente vender o carro de novo. Eu acredito que um carro desse vendido no leilão, sairia por volta aí de uns 35 mil reais, mais ou menos. Coloca aí, para vocês que acompanham o leilão, por quanto esse carro sairia lá no leilão? Está vendo como a perda total é muito mais relacionada a uma condição comercial? Sabia disso? Não sabia? Então, comenta aí embaixo o que você acha de tudo o que foi falado. Se você conhece alguém também que gosta do mundo automotivo, eu sempre convido essa galera para se inscrever no canal do Tony Mac. Então, você que está vendo o vídeo, faz aquele favorzinho, manda ver no compartilhar, comenta bastante e comece a seguir a Tony Mac nas outras redes para vocês saberem de todas as condições. Como eu falei ali do cupom da Pneu Store, na compra de pneus, também tem o cupom da loja do Mecânica, é a maior loja de ferramentas do Brasil, e tem o cupom também do Mercado do Pintor. Todas essas plataformas oferecem condições especiais para vocês que são seguidores da Tony Mac. Beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri